Vamos ligar o PC galera, que tem uma parada muito doida Pra mostrar para vocês Vambora, se liga nisso aqui rapaziada Olha isso aqui rapaziada Olha isso aqui meus amigos, meus consagrated Ó, monitorzão 4K Que afinada foi essa mano Minha voz falhou, 4K Olha isso aqui galera, olha isso aqui galera Eu tenho, eu tenho 3 Bitcoin 3 Bitcoin, não é 0,3 0,03 Não, eu tenho 3 Bitcoin A velocidade que o bagulho está crescendo Só que por que a puberdade Olha a falha a voz que ela está falando Que eu estou entrando na puberdade, está me tirando E galera, a parada é o seguinte Estou com 3 Bitcoin, por que eu não estou vendendo Porque quem assistiu a última live Viu o bagulho bater 15, 16 mil reais Está 5 velho Não vale a pena vender agora Toda vez que a gente dorme, atualiza o valor Para baixo ou para menos Então vamos esperar pelo menos o preço do Bitcoin Aumentar a 10 mil conto 10 mil conto pelo menos a gente vende Aí a 30 conto nós já mudamos de casa Beleza? Outra coisa galera Estamos com 9 coroas Eu fiz live de 24 horas galera Eu fiz live de 24 horas Aí o que acontece? No momento Eu tenho aqui destravado Quanto eu tenho dinheiro? 7 conto Beleza, estou ricão 7 é doleta Eu tenho esse Eu destravei aqui O que eu ganho mais donate Eu peguei esse aqui Que eu consigo ter mais energia Eu consigo ter mais energia Durante a live Ela baixa mais devagar Eu tenho esse aqui também Que eu compro mais placas Eu comprei todos de mais placas Tá galera? Até o level 4 Comprei esse aqui também Que aumenta a probabilidade de donate Ah não, ainda não Comprei não A gente pode destravar altas skills Eu tenho 9 coroas Eu tenho 9 coroas Não interessa se ela é coroa Panela velha Que faz comida boa Desculpa Eu tenho 9 coroas É verdade Ô Felipe Você mandou Ô Felipe Você precisa machucar O Felipe falou assim Galera Você tem um PC bonitão na sua casa Mas mora em um lugar Que não tem nem vidro no banheiro Carinha feliz Valeu Felipe Humilhou o meu caro fofo Mas você vai ver Nós vamos morar na mansão em breve Olha aí Tem alguém que fez a conta galera Nossa mentira que você fez a conta Cadê? Cadê? O Jan Janie Belson Falou que em 16 minutos e 40 segundos Você consegue um Bitcoin Você fez a conta mano? Você fez a conta? Tipo assim Você tá considerando que a cada segundo Eu acho que tá mais rápido mano Eu tô ganhando mais Eu tô ganhando 0, 0 1 Bitcoin Mais rápido do que 1 segundo Olha ó 1, 2 Tá vendo? Eu ganho Eu ganho 0, 0, 1 e meio A cada segundo Tá Então a parada é o seguinte Galera Vamos esperar aumentar o valor Por exemplo Será que eu consigo dormir? Eu acho que não Eu acabei de dormir Não, eu não consigo dormir ainda Tá Beleza Ó, deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá a live Vou abrir uma live aqui Vamos lá www Vou entrar aqui no Stream Lab Vou entrar aqui no Blender O que é essa cama? Isso aqui é cama raiz Cara É cama raiz Vé Jesg Conecte-se Dashboard Lives Sinistra Do Rico Ghost 1622 Tô com gás 1622 Peraí, calma Deixa eu fazer uma parada, galera Antes da gente começar a nossa live Sinistra Vamos ver como é que eu tô de dinheiro no banco Porque eu tô com 7 contos no cartão de crédito A casa é feia pra enganar os ladrões, véi É isso mesmo, mano Então é um gênio, irmão Ah, eu ganhei dinheiro de sub, mano 4.800 contos Ah, mano Me respeita Eu tô milionário, filho Nossa, vocês vão ver, galera Quando eu ficar rico Eu vou ficar estrelinha Do nível que vocês não tem noção Poxa, peraí Eu vou streamar o Just Sharing? Não Vamos abrir um CSzinho aqui Porque agora o CS vai tá liso, tá ligado? Vamos abrir o CS primeiro Deixa eu fazer o seguinte, galera Eu vou botar aqui Game Vou botar a taxa 360 Eu acho que é o máximo que eu consigo E vou botar 1.800 Shoukan Vou botar mais 2.700 Eu acho que é esse aqui que eu consigo, ó Beleza Galera Vamos começar CS liso Tô com 17 mil seguidores E 1.320 subs Eu sou famoso, mano Eu sou famoso Eu sou famoso rico Você não se mistura comigo, não, véi Não mexe comigo, não Que eu sou rico Aí, galera Agora sim, mano Quem me viu na carniça do FPS 2 Vai, 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 vai Vai ver agora Eu sinistrão aqui, ó 74 de FPS Aqui na base do susto mesmo Tô com 18 de vida Ah, mano Ah Eu morri de propósito Pra responder o chat Olha aí o tanto de sub Ó, 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 ó Ó os donate comendo Galera Os donate agora são maiores Por causa da skill, eu acho Eu acho que eu vou pegar aquele dinheiro ali E vou comprar skill, mano Tem 9 coroas 10 coroas, fi Eu sou o rei das coroas As velhotas Tudo quer me beijar PC 10 Habilidade 0 Muito obrigado, Diego Pelo seu apoio Bora, galera Aquilo ali foi só aquecimento, só Relaxa Um deles já foi pra vala, galera Um deles já foi pra vala Mano, é outra coisa jogar esse negócio aqui Com a placa mãe A placa de vídeo, boa Matei só um, mas tudo bem 999? Ô, mas tá caro, hein Já vi mais barato Nossa senhora Cadê? Onde que esse cara caiu? Ai Calma, calma O Koleite me salvou Ali, ele olhou pro outro lado Que tonto Olhou pro outro lado Lá na frente Calma, calma Nossa senhora Levei dois na vala Outro tá ali, ó Outro tá ali, ó Eu sou o robo Nem queria jogar mesmo Olha o tanto de coisa, galera Olha o tanto de coisa Você tá doido? Eu tô muito rico Me respeita Vamos lá, galera 4 mil conto Eu vou de... Não, vou comprar essa aqui Que eu não sei o nome dela Mas vou comprar essa Que você sempre fala Ah, compra essa aí, Jazz Ela é a melhor Nossa, gente Os caras tão ali, será? Ó, se tem um, tem outro Nossa, mas eu sou uma carniça Vocês viram a vergonha Que eu passei agora? Pra matar o homem? Nossa Ô, ô PC Me ajuda aí, né? 3x0, meus parceiros Como é que eu tô de... De... Nossa, vou acabar esse trem agora Tudo bem, não tem problema, não Vamos fazer o seguinte Vamos ser pago Porque eu preciso de dinheiro Tá Agora Nós temos aqui, ó Vamos mandar pro cartão Beleza Nós vamos... Não Pra... Pro cartão é isso, é Nós temos 5 mil Com 5 mil Com 10 coroas Nós faz o estrago Jazz em rei das coroas Eu vou parar com isso, mano Vou parar, desculpa O que a gente pode destravar no momento? Isso aqui a gente já destravou? Não Surpresa doi Nossa A tradução tá muito boa mesmo Surpresa doi Aumenta a probabilidade de receber doações É bom, é 1.152 aqui É bom Mas, ó Aqui embaixo, ó Vamos lá A gente tem... Nossa, mano Carregar mais slots Aqui Na nossa Mochila É bom Pra gente pegar mais placa de Bitcoin Nós temos aqui a opção... Ah, não Preciso destravar essa primeiro, ó Vou destravar essa Aumenta um slot Abre slots extras Pra carregar itens em seu inventário Isso é bom Tá barato, ó 420 Aprender habilidade Beleza Aí a próxima As refeições são mais satisfatórias Ou seja Elas enchem mais a sua fome Quer dizer A saciedade Vale a pena Aí aqui agora A gente tem essa aqui É mais slots Vão abrir Que eu quero ver o que é isso aqui Você vai ganhar mais seguidores Durante a stream Vale a pena, né, galera Beleza O que é isso aqui? Pera, ó Eu vou botar essa aqui Aumenta a probabilidade de receber doação Agora a gente só tem duas coroas O bom é que a gente já tem o do banheiro A skill do banheiro A skill de doação A skill de imunidade Que a gente vai ser menos afetado Por coisas fora da gente Nós temos mais de doação Isso aqui é o quê? Transferência de itens E uso de estoque São muito mais rápidos Opa Isso aqui é bom, mano Eu vou comprar isso aqui Que é mó chato aquele loading Eu vou pegar isso aqui Tô nem... Beleza, pronto Beleza Torrei meu dinheiro Mas Vamos dormir, galera Pra ver como é que tá o Bitcoin Se ele vai subir ou descer Vamos ver Agora A gente vem aqui E vê como é que tá o Bitcoin Eu acho que o Bitcoin vai cair mais ainda, galera Não, aumentou Aumentou Voltou a subir Bom Eu gostaria de esperar Nossa, tô com 4 Bitcoin já, galera Imagina se a gente tiver É... O Bitcoin for a 10 conto Nós vamos conseguir 40 mil Mas até ele a 10 conto A gente vai ter mais Bitcoin ainda, velho Então vamos aguardar Vamos fazer o seguinte Primeiramente Pedir comida Vou ser hackeado Tanto faz Não é porque eu sou rico Que eu vou esquecer minhas raízes do creme cracker Então vamos de creme cracker, galera E o chazinho Chazinho da tarde Pagamento completo Eu queria comprar umas roupas do Drip Comprar as roupas mais bem valorizadas Só coisa no estilo, né Vou pegar aqui um chapéu de polícia Olha a calça Essa aqui Feia pra buné Mas eu vou pegar Sapato Bota Eu quero bota Bota de cowboy Tem, mano Olha a bota de cowboy Eu vou pegar ela, galera Nossa, que Drip sinistro E qual que é a roupa mais cara? Nossa Eu vou ficar ridículo, mano Uma jaqueta vermelha Nossa, mano Pagar, galera Meu Deus É a roupa mais feia Que eu já vi na minha vida Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Ó, pra vocês não reclamar Vamos comer Beleza Deixa o creme cracker ali Vamos no banheiro Pra vocês falarem que eu não vou no banheiro Tô indo no banheiro E vamos tomar um banho Porque eu não sou porco Vamos comprar um joguinho aqui, galera Eu vou comprar um jogo Que eu nunca comprei antes Eu já comprei o Rocket League Não comprei não, né, galera Rocket Soccer, perdão O Rocket Soccer eu nunca comprei Eu acho que eu não comprei o Rocket Soccer Nem o Demitir O Ziff eu comprei da outra vez Eu vou comprar ele de novo Mas eu já comprei O Ziff eu compro depois, galera Que eu sou um lixo nesse Ziff Vou comprar o Rocket Soccer E vou comprar o Demitir Beleza Vamos botar Mano É muito bugado esse jogo Olha só, galera Eu tenho o Counter Strike instalado Só que se você tira um HD E coloca um outro novo Ele continua instalado Ele não desinstala Ele continua instalado Mas você fica com o HD zero bala Como se nada tivesse sido instalado nele antes Tá ligado? Não faz o menor sentido Deixa eu abaixando aí Enquanto isso Vou abrir uma live aqui Conversando com a galera E aí, turma Tudo bom? Nossa, minha toxicidade Toxicidade louca Galera, olha Presta atenção Tá aumentando, né? Tá aumentando pra caramba Aí do nada começa a cair, velho Tá completamente maluco Aqui, olha Se liga só, cara Que acabou de chegar na minha live Eu tenho quase 5 bitcoins Mas eu tô muito rico Quer dizer Quando valorizar, né? Jess, compra um carro Vou comprar, mano Vocês vão ver Vou comprar muita coisa, mano Vão ver Ó, galera Tem mais pessoas me assistindo Ficar falando besteira Do que Tocar o terror no CS Vamos lá, galera Vamos mudar aqui para Calma Deixa eu abaixar um pouquinho Aí o que eu vou fazer? Vou esperar a minha energia abaixar Vou tomar o chá E nós vai pro Rocket Soccer Ah, eu posso tirar Essa alerta de som, galera O Titiri, se eu quiser Vê, ó Tira aqui, ó Não vai ter mais Titiri Acabou o Titiri Olha o tanto, galera De donate que eu tô ganhando agora Cê tá doido Quase 2 mil pessoas Me assistindo aqui, galera Que doido Cês querem que deixe o Titiri, galera? Sério mesmo? Olha isso, cara Tudo Titiri Então vai, Titiri aí, ó Depois eu vou tirar de novo Beleza, galera Beleza, vamos lá Vamos começar o Rocket Soccer Nunca joguei Esse aqui eu nunca joguei, hein Rocket Soccer Vamos ver A desgreta que vai ser isso aqui, hein Galera Vambora Nossa Pera, calma Vamos, vamos lá Saltar Espaço freio É reiniciar o carro Tá Vamos tá saltando Ah, não é Nossa O que tá acontecendo O que tá acontecendo? Pera Cadê? Olha, o carro tá capotado ali, gente Pera Nossa Não, não, não Mentira Mentira que essa aqui é a direção do carro Olha, o carro tá capotado Ele não vai descapotar, não? Ué, deu bom pra mim, então Peraí, calma Ah, ele descapotou, mano Galera A direção do Rocket League é carniça desse jeito Nossa, vocês não tão ligados É a pior curva que eu já fiz na minha vida Meu Deus do céu Onde é que eu comprei a carteira de motorista? Vai, vai, vai Sai, mina Ah, velho O trem só Mano, isso aqui é pista de sebo Mano, esse aqui Vai Como que passou? Eu tomei gol Ah, mano Peraí Eu vou tirar Mouse Ah, não, mano Eu vou fazer esse gol Eu vou fazer esse gol, mano Ah Graças a Deus Mano, eu não sei nem pra que lado que eu tô Vai, 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 vai Vai Ah, mano Era pra bater na quininha Era tipo sinuca Carro burro Não Ah, velho Vai bater na trave Bater na trave Não Tô perdendo de 3x1, velho Vai tomar banho Mano Do que que o carro O carro patina do nada Eu tô na linha reta Ele Lá vem o Luca Ah, não Pelo menos eu não tomei gol O cara não consegue fazer gol sozinho, não Ele precisa de mim pra fazer gol contra pra ele Cadê a bola? Ah, vambora Vai, vai, vai A live vai acabar agora A live vai acabar agora A live do jogo, tá, gente Calma Ah, velho Vai tomar banho pra esse jogo Mano, ele não faz sentido A direção Ai Batinou do Mano Eu tomei Ah, ele fez gol contra Ó, ó Passei direto Esse aqui eu sei que eu Calma Calma Gente, vocês não podem acreditar que isso aqui sou eu dirigindo Não é possível Vocês viram o meu legado que eu deixei no GTA San Andreas Top 3 melhores direções da história da gameplay do jogo Sai Sai, sai Não Eu fiz gol contra Eu fiz gol contra, velho A live já acabou e eu continuo jogando Essa Não 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 Só faz Tem que parar de jogar Eu tenho que parar de jogar Esse jogo aqui é melhor de 5? Quando é que acaba? Trem patina, mano Vai, vai, vai É surta, farel Se eu ficar parado o cara não consegue O cara não vai conseguir Ele não vai conseguir fazer gol Ele não consegue fazer gol sozinho Olha, olha, olha Olha Eu vou só observar Olha, eu vou fazer um gol sem interferir, ó Ele vai fazer gol contra, rapaziada Não Não era pra eu sair do jogo, não Ah, ó Se dane Que esse jogo vai, vai, vai se lascar Vou dormir que eu ganho mais Que eu ganho dinheiro com o Bitcoin Galera, aquele momento Quase 6 conto Nossa, galera A gente já tá ganhando 30 mil conto, velho 30 mil conto A gente vai comprar a casa nova em breve Quanto que é a casa bolada? Essa aqui, não é? 17 mil, velho Nós vamos mudar hoje Nós vamos mudar hoje Irmão, eu vou ficar rico Vocês não conversam mais comigo quando eu ficar rico, não, galera Eu vou ficar muito estrelinho Mas mantendo a humildade Porque eu vou comprar um creme crack aqui pra mim Antes de me mudar Eu gostaria de comprar a melhor webcam e o melhor microfone Vamos fazer o seguinte A título de curiosidade Quanto que eu vou gastar Nesta brincadeira 15 desbloqueada De S-Relâmpago Marquinhos A parte que é capota, né? É essa Ó Vamos lá Microfone Microfone mais bala Tem esse de 1280 Eu acho que é esse já Tem esse de 1100 Gostei mais do primeiro Tá Então É esse aqui 1280 Aí Nós vamos Olha, tem até headset, mano O que que é um up? O que que é um up, galera? Online Power Supply Será que melhora a qualidade da minha internet isso aqui, rapaziada? E a câmera Cadê a câmera? Webcam Câmera A câmera mais bolada Nossa 2.800 pila, mano Ai Meu Esôfago 4.080 Quanto A brincadeira Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Olha o tamanho da caixa O que que vocês acham que tem aqui dentro? Opção A A parte de cima de uma mesa Pode ser uma parte de cima de uma mesa Não pode? Uma mesa Uma mesa pra você montar Opção B Uma estante Desmontada Pra você montar Opção C Uma televisão Televisão grande Isso aqui é uma televisão grande, não é, galera? Olha o tamanho da caixa Dá pra fazer um Uma brincadeira legal com isso aqui, hein? Opção D Uma peça de roupa Tá me tirando, mano Cê tá me tirando Gagala a caixa Vê isso aqui Não vou falar nada, não, galera Depois fala Ah, a camada de ozônio tá indo pro saco Por quê? Por que que tá indo pro saco? Me explica Por que que a camada de ozônio tá indo pro saco? Olha o que os caras Gasta de papelão, mano Olha o estilo Do cara Mano Mano Eu não sei qual que é o estilo do cara Eu não consigo nem me ver Jogo bom é assim Você nem se vê Nem mesmo na webcam Nossa 89 de calor Ai não, burro Não faço não Eu fico com medo de tirar o treino do lugar, galera Porque é isso que estraga o negócio Então vamos lá, galera 4.080 essa facada O filho chora e a mãe não vê Como é que tá meus donate, pelo menos? Olha, eu ganhei bastante coisa na última live Que eu não li Porque eu sou estrelinha agora Porque eu fiquei rico 800 conto Nossa, galera do céu, velho Nossa, quando eu começar a ganhar mais de mil contos de donate Nem conversa comigo mais Bom Vou fazer o seguinte agora, galera Jogar Demitir Que também nunca joguei Vamos lá Abre livezinha Demitir Agora sim, né? Ó a música medieval, galera Dragões e elfos Guerreiros esbeltos Eu vou agora enfrentar Olha, eu posso dar um pontapé, velho Olha Olha, pode girar a câmera Você gira a câmera nesse jogo Eu não giro a câmera nem no jogo original? O que é arrancado? É correr? Ah, tá B Vem, vem Oh, yeah Toma um chute Toma um chutão This is Sparta, my friend Ih, cara Olha, pegou na retaguarda Na covardia Foi, foi Vambora, galera Como é que eu recupero minha vida? Ó, esse aqui é o joguinho com o melhor gráfico de todos até agora Se bem que o CS também é da hora Olha a iluminação Cegando Olha Ó, moço, você tá bem? Nossa Não, dois eu não dou conta, não Olha, o homem é maior Ai, minha nossa senhora Eu vou morrer Os caras querem que eu pague pra reviver Que filha da mãe Ridículo Ridículo Olha o tanto de coisa, galera Nu, velho É muita coisa Acho que é por causa das skills que eu destravei, né Vamos lá, galera Ah Eu recuperei a vida desnecessariamente Boa, Jeg Toma um chute Toma um chute Toma Na bicuda Espada pra quê, velho? Tem uma bicuda sinistra É como se eu fosse um inventário aqui também, né, galera Tô pedindo demais do jogo Dentro do jogo Tá lascado aqui Tem poção aqui, não, gente? Mano, eu tô quase morrendo de novo, gente A Ubisoft lança um jogo Ô, Ubisoft Isso é o que eu tô falando, não, hein Patrocina a nossa Ah, velho É jogo pay to win, velho Na verdade, é pay to stay alive Ó, eu não vou pegar essa poção agora Vou voltar aqui depois pra pegar essa poção Vem, Orc, filha da mãe Vem Vou te sentar, porrada Ah, chat Agora não Nossa, vai juntar todo mundo Nossa, ferrou Pera, 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 pera Pera aí, moço Pera aí Pega a poção Calma Peguei a poção Ah, filha Agora me enfrenta aqui Que eu não tenho medo de você, não Sai, chat Pera aí, galera Minha energia tá acabando Tô cheio de creme crack acumulado aqui, mano Bora, galera E se eu sair de bran no todo mundo, galera Tipo o Ronaldinho Gaúcho Pra que que eu vou enfrentar os caras? Eu não tô ganhando XP mesmo Ah, não Eu tô apanhando Eu tô vindo apanhar Ah, velho Ô, Lucas Vai Nossa, Lucas Eu vou te quebrar na porrada Eu vou morrer Eu tô apanhando, velho Eu estou Ô, Lucas Filha da mãe Eu vou matar esse Lucas, mano Vou fazer o seguinte, galera Eu vou sair de bran no todo mundo Olha aí Que o efeito de câmera é doido, hein Ó Olha Nossa Olha pra ele, hein Malandro Vambora, galera Vou de bran todo mundo Ah, tem uma outra poção aqui, mano Vai, vai Vambora, vambora Ó, tem uns Goblin louco aqui Vou de bran todo mundo Os Cavaleiros Vai bater, não Tô saindo fora Vambora Cedo nas canelas, time Olha aí Os caras estão todos atrás de mim Aí eu tô apanhando Mas também a escada lerda nós Ó, a guilhotina aqui Ui Vambora Aqui é Ronaldinho Gaúcho Ó, outra poção Deve ser pra cá, então, né Eu tô muito querendo saber até onde vai esse jogo Não é como se eles tivessem programado uma parada Ah, acabou Acabou Eu não tô subindo mais, não Acabou Ou não é pra cá Vamos ver, vamos ver Ah, tem caminho aqui, ó Nossa, são 10 da noite já Ai, é branca Tô de branco todo mundo 2 mil pessoas da galera 2 mil Acabou Eu acho que acabou Aqui, ó, não consegui entrar aqui Será que esse cara é forte? Vamos ver Porcaria nenhuma, fi Senta a porrada aqui, ó Vou levar o fantasma no chute Vocês já viram isso, galera? Socar o fantasma Ó, os caras tentando pegar ali, ó Não consegue Bom Eu já fechei a live E a musiquinha continua tocando, né Deixa eu fechar o jogo Eu vou comprar esses jogos tudo, fi Vamos ver aqui Quanto que a gente ganhou de dinheiro, galera Nossa, ganhei muito sub, véi Ser pago Mais 800 conto, véi Vamos lá, galera Em breve A gente vai conseguir Comprar aqui esse trem caro Galera, vamos lá O que que importa pra gente? Dinheiro Nessa vida Duas coisas só importam Dinheiro E uma cagadela boa Depois de tomar um café da manhã Que abre o intestino Ah, caiu, mano Caiu muito, galera Vamos Vamos vir aqui agora, galera Eu não sei o que fazer, mano Caiu muito o bitcoin Eu vou comprar agora o Fall Gang Vamos testar o Fall Gang, galera Que acho que a gente tem HD Pra tudo aqui Ah, eu tenho que escolher o disco Bora Fall Gang Eu porque Os outros jogos Eu já testei todos Eu acho Demit eu testei Cauter Stick eu testei O Cyber Prank Eu testei ele na outra run The Pass of Fuzz Eu já joguei ele Eu acho que eu cheguei a baixar ele Mas eu também joguei lá no YouTube Tá Dark Souls É... Já joguei várias vezes O Ziff eu cheguei a jogar também Levei um couro E o Rocket Sock Que a gente jogou agora há pouco Então Vamos esperar terminar de baixar Tô ansioso, galera Tô ansioso Se começar a baixar demais Bitcoin Eu não sei o que eu vou fazer, mano Eu queria muito ter essa casa hoje Tá ligado? Vou abrir aqui Deixa eu ver como é que tá Aqui a transferência Não, ainda vai demorar um pouco Viu, galera? PCzinho é bom Mas não é NASA, não Vamos lá Vamos comer aqui Creme Crack Ficar saudável E agora Ah, vou começar um just sharing aqui, galera Vou começar conversando com a galera Até baixar Vamos esperar aqui Tô ansioso Aí, ó Tá quase lá, galera Tá quase lá Ninguém Ah, toxicidade 9.227.300.000 Eu não sei se faz diferença Se você mudar isso aqui Eu acho que diminui A quantidade de interação com o chat Mas vamos lá Vamos jogar esta bodega velha Biblioteca Ô, Lucas! Força Você vai precisar de força e paciência Pra aguentar esse Lucas Filha da mãe Falgang Vambora, galera O que esperar disso aqui, hein? Fal Vambora Quero nem ver isso aqui, galera Compre um ar-condicionado Eu vou comprar Só que eu tô jogando tudo pra casa nova Saca? Ah, quando tiver a casa nova Eu vou comprar a máquina de lavar Ah, quando tiver a casa nova Eu vou comprar um ar-condicionado E aí vai rolando Jess, compra um pet Compre um pet Eu vou comprar Pra casa nova Jesus amado Tá Eu tenho que vir aqui Empurrar isso aqui Beleza Não, vai, 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 vai Ah! Eu consegui bugar o jogo com 10 segundos de gameplay Ô, chat Desculpa aí Vou ter que começar tudo de novo Deu ruim aí Viu, chat da live Da live Ih, galera Olha o dinheiro comendo, ó Pera aí, galera Calma, 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 calma Vou de novo Pera Calma Ainda tá carregando Ah, minha energia? Tá, 25% Nós dá conta Dá nossa conta Ah, vamos lá, vai Enquanto carrega Vamos tomar o nosso chazinho De uma vez Ou Eu vou parar de comprar Tanto creme cracker, galera Porque como as comidas Tão enchendo mais Eu acho que não tá mais Valendo a pena Tanto comprar Não precisa comprar mais Três creme cracker Comprou um só Eu sou mão de vaca? Sou Pera aí, calma Lá vai, hein, galera Pera Foi, 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 foi Beleza Tá E agora? Ah, não Eu tenho que empurrar a caixinha, mano Tá me tirando Que esse jogo é complexo Desse nível Não, velho Parece que é um joguinho porquinho Não Não Olha o carrinho Não Ó, eu não sei os controles Desse trem, não Ah, velho Eu amo o jogo assim Como eu amo o jogo assim, velho Nossa Nossa, como eu amo o jogo com essa física Nossa Aquele jogo da massinha eu gostava tanto Nó Olha, eu tenho que tá Pera Eu tô tentando apertar C Pra ver se aparece o negócio Desaparece o negócio assim do mouse Mas Pega Pega, filha da mãe É o boneco de poço do caramba Ah, não, chat Agora não, mano Agora não Não consegue pegar o cubo Ele não pega o cubo Ele não pega o cubo Eu tô clicando Você tem que clicar pra pegar Ó Ó, ó Botão Mão direita Botão direito Ó, só vou soltar Eu vou soltar Isso, 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 isso Ficou, ficou Eu tenho que fazer isso quatro vezes Não, mentira Mentira Eu nunca mais vou encostar nesse jogo na minha vida Não, chat Agora não Vocês atrapalham o clique Vai, vai Isso Tô pegando a manha Tô pegando a manha Olha o cara correndo igual todo Vai acabar a minha energia Mas eu vou continuar É questão de honra É honra, filho Só solta Deixa Baixa o braço Soltou Não, burro Vai, empurra Vai, burro Isso Boa Mais um, galera Mais um Tem que ser aquele ali mesmo, né Tem Tá Beleza Mano, é questão de honra É honra Pela honra e glória Ô, chat Não A porta tinha aberto Não, não Não sai dali Não, não Foi Foi Ah, foi fácil até Deixa eu ver aqui, galera A galera que tá me dando dinheiro Sub 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 Olha, só sub aqui Que isso Ninguém Nenhum donate mais, velho Eu acho, galera Tem uma teoria Que depois que passa um determinado horário Ou de tempo de live Você só ganha sub Ninguém te dá donate mais Eu sei que fechou o fluxo já Viu, galera Eu vou Toma Eu vou dormir Que eu ganho mais Cansei Nossa, muito chato Muito chato Ô, mas é sério, galera Eu detesto esses jogos Com física Que o boneco não tem osso Tá ligado? Eu detesto Eu detesto Eu detesto Eu detesto Eu detesto